O governo Lula realmente está tão desesperado que até pretende regulamentar os jogos de azar aqui no Brasil. Vamos conversar sobre isso. Meu nome é Marcos Eduardo, sou pré-candidato a vereador pela cidade de São Paulo e eu te convido a se inscrever nesse canal e ativar o sino das notificações pra ficar sempre por dentro de tudo que acontece no Brasil e no mundo e deixa aquele like maravilhoso que tanto ajuda a gente. Então bora lá. O Haddad vem falando a respeito disso. Como você pode ver aqui, o ministro da Fazenda defendeu a regulamentação de jogos de azar no Brasil. Ele argumenta que, se bem disciplinados e operados sobre regras rígidas, esses jogos podem gerar emprego e renda no país. E por incrível que pareça, eu concordo com ele. Quem disse aí que eu discordo de tudo que vem aí do governo Lula? Eu entendo que em jogos de azar existem pessoas que são viciadas, existem pessoas que têm problemas sérios quanto a isso, perdem casa, perdem carro, né? Mas a questão é que não é porque existe um determinado grupo de pessoas que tem um vício nisso que eu simplesmente vou proibir isso daí, né? É a mesma coisa em relação ao videogame. Tem pessoas que são viciadas em videogame, né? Tem pessoas que gastam o salário todo com jogos e tudo mais, né? Se você for pegar também, existem alguns esportes que tem pessoas que trabalham só pra sustentar esse esporte que ela pratica, né? Só que a diferença é que no esporte ainda existem alguns benefícios, né? Em torno da prática e certas outras práticas não, existem malefícios. Tem pessoas que são viciadas em sexo, por exemplo, e a vida delas gira em torno disso e todo o dinheiro que elas gastam, que elas têm, é pra isso. Então, não é por conta disso que eu vou proibir também a prática sexual, né? Então, no fim das contas, jogos de azar, eu não sou a favor de jogar, não gostaria que ninguém da minha família jogasse esse negócio, não gosto, vejo que é algo nocivo, mas eu não acredito que o Estado é a melhor alternativa pra impedir, pra decidir o que é bom ou o que não é bom pras pessoas. Então, eu acredito na liberdade. Todo mundo tem que ter a liberdade de fazer o que quiser. Ah, Marcos, mas então você tá me dizendo que o Haddad tá certo e que ele realmente tá lutando pela liberdade? O Haddad, o Lula, o PT estão lutando pela liberdade? Aí já eu discordo. Eu digo isso por quê? O que acontece é que no primeiro ano de governo Lula, ele fechou com um déficit fiscal de 249 bilhões de reais. E se a gente for considerar a justificativa dele, ah, é culpa do Bolsonaro por conta dos precatórios, né? Então, só pra te explicar a questão do Bolsonaro. De fato, ele fez uma negociação em relação aos precatórios. Precatório é quando uma pessoa processa o governo, passa de um determinado valor e ela recebe uma carta do governo falando assim Vou te pagar, só não sei quando. Daí, isso é um precatório. Então, o governo tava devendo aí cerca de 100 bilhões de reais em precatórios. Com esses 100 bilhões de reais, né? O Bolsonaro tinha deixado 50, 55 bilhões de reais positivo no caixa. Então, bate um pelo outro, né? Tira aí 50 bilhões, mais ou menos, né? Na verdade, sobraria uma dívida de 45 bilhões, então, se fosse considerar. Só que a gente tem que colocar alguns pontos, né? Primeiro, esses precatórios não são só da época do governo Bolsonaro. Tem precatório da época do governo Dilma. Precatório da época do governo Temer. Então, tecnicamente, não tem como dizer que são os precatórios do Bolsonaro. Mas ainda que fosse, vamos supor que nós aqui não entendemos muito bem da situação e vamos acreditar aí cegamente no que o Lula falou. Beleza, 45 bilhões negativo foi o que o Bolsonaro fechou em vez de ser positivo. Ah, finge que ele não negociou esses precatórios? Então, a gente debita isso aí da dívida do Lula. Então, ainda faltam 204,7 bilhões de reais. Como que você explica isso? Esse 200 bilhões, ele não explicou. Ele está numa gastança gigantesca, está gastando esse ano mais do que gastou ano passado e ele aumentou significativamente os impostos. Então, o Lula está numa corda bamba. Por quê? Ele achou que ele ia entupir as pessoas de imposto e ia poder gastar à vontade. Só que ele percebeu que não é bem assim. Ele está com as finanças brasileiras de forma descontrolada. O pessoal apresentou para ele um conjunto de 5 pontos que ele deveria fazer corte de gastos. Ele recusou todos, falou que não havia necessidade de corte de gastos. No dia, o dólar até chegou a subir, mas depois ele retraiu de novo, enfim. E a hora que você estiver vendo esse vídeo aqui, não tem nem como prever para onde vai o preço do dólar. Mas a questão é, o governo Lula não sabe mais de onde taxar as pessoas. Subiu o imposto de umas coisinhas que nem vão dar tanto lucro para o governo, como é uma questão dos carros elétricos e tudo. Eles meio que fizeram o esquema lá de acordo com a BYD para a compra de carro elétrico. E agora que o pessoal começou a comprar e começou a se popularizar, ele meteu a taxa, mas ainda assim não é algo tão expressivo na receita total. Então, agora, por conta desse desespero que eles estão, eles querem regulamentar os jogos de azar para taxar. E eu vou ser bem sincero, vai ser muito bom para o governo Lula se eles fizerem isso, tá? Vai ser muito bom mesmo. Por quê? O que acontece? Os jogos de azar movimentam quantias avassaladoras de dinheiro, hoje já trabalhando na clandestinidade. Se ele regulamentar isso e meter uma taxa alta, vai ser uma máquina de dinheiro para o governo. Simplesmente isso. Então, eu penso que isso daqui vai dar uma ajuda muito grande para o governo Lula. Eles estão regulamentando por um motivo errado, uma coisa que eu não gosto, mas que eu penso também que não deveria ser proibido, porque todo mundo tem o direito de decidir sobre a sua própria vida. É assim que funciona. Mas então, o que você acha a respeito disso? Deveria regulamentar? Não deveria? Coloque aí nos comentários. Muito obrigado por ter assistido e até mais.